Olá você que de maneira direta ou indireta opera com gado gordo, proteína animal e grãos. Seja muito bem-vindo a Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E lembre-se, somente a sua assinatura garante a exibição diária dos nossos serviços. Portanto, conheça e assine. O Brasil colheu muito milho neste ano de 2022, recuperando na segunda safra as perdas registradas na temporada de verão. Mas um estado continua sendo sacrificado, o Rio Grande do Sul. Depois de conseguir três safras cheias consecutivas, isso lá entre os anos de 2012 e 2014, os produtores gaúchos vêm enfrentando perdas sequentes na produção de milho, toda concentrada no verão. O estado que divide com Minas Gerais o posto de maior produtor de milho primeira safra do Brasil, viu sua produção desabar, do recorde de 6 milhões para 4 milhões 830 mil toneladas entre as temporadas 2016-17 e 2017-18. Safra confirmada pelo primeiro número à esquerda no gráfico. Um ano depois, respirou aliviado e tirou dos campos 5 milhões 770 mil toneladas de milho. Mas logo em seguida, mais uma perda, desta vez agressiva, de mais de 1 milhão e 800 mil toneladas, que derrubou a produção local para 3 milhões 940 mil toneladas, um dos piores resultados em 15 anos. O que ninguém podia imaginar é que algo ainda muito pior estava para acontecer. Depois de nova alta contida em 2020-21, os produtores do Rio Grande do Sul sentiram na pele a força da mãe natureza. A seca que começou a fazer estrago na produção de safrinha do Brasil de 2021 chegou em 2022 devastando as lavouras gaúchas de milho. Volte ao gráfico e veja que a produção do Rio Grande do Sul desabou para apenas 2 milhões e 900 mil toneladas na safra 2021-22, colhida no início deste ano, confirmando um dos piores resultados em 31 anos. O sonho do setor produtivo rural e da própria Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, era ter condições hídricas favoráveis para elevar abruptamente a colheita na nova temporada 2022-23, esperada a atingir 5 milhões 130 mil toneladas, 77% mais que este ano. Mas para a equipe de grãos aqui da Rural Business, especialista em informação estratégica para o agronegócio e investidores, toda essa expectativa pode não sair do papel. As chuvas não chegam até as lavouras do Rio Grande do Sul. Nos últimos 30 dias, ou seja, de 13 de novembro a 12 de dezembro, choveu entre 30 e 150 milímetros, menos do que é considerado normal no Estado, como confirmam as manchas em marrom na imagem. E veja que a anomalia se estende pelo oeste de Minas Gerais, onde tem milho em fase de desenvolvimento, e chega ao Mato Grosso do Sul e ao Mato Grosso, onde a baixa umidade pode comprometer não só a produtividade da soja já cultivada, mas atrasar o plantio do milho safrinha, e elevar de forma expressiva os riscos ao abastecimento em 2023. E o que leva a Rural Business a pedir alerta máximo de todos que tenham caixa lastreado de alguma forma ao mercado do milho é que a situação pode piorar muito no sul do Brasil nos próximos dias, já que o Papai Noel parece que vai chegar com um presente amargo para os produtores da região. Mais seca. Os mapas confirmam que até o dia 19 de dezembro, todos os estados do sul do Brasil terão que enfrentar chuvas entre 15 e 75 milímetros abaixo da média, que são estas manchas que começam no marrom mais claro e vão escurecendo. Por outro lado, pesadas precipitações prometem cair sobre o miolo de produção do país, com alta umidade atingindo Minas Gerais, Goiás, parte da Bahia, Tocantins e Mato Grosso, como pode ver nas manchas verdes da imagem. E no período seguinte, nada muda. De 20 a 26 de dezembro, as chuvas prometem continuar caindo pesado sobre o centro-norte do Brasil, e a seca devastando as lavouras, sobretudo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde muito milho já tem perdas irreparáveis. E qual o impacto que novas perdas na produção de milho poderiam trazer para o Brasil em 2023? A resposta na análise de mercado que a Rural Business vai apresentar com exclusividade aos assinantes nesta quarta-feira, para que antecipem o amanhã hoje e consigam reduzir riscos para um ano que se aproxima já com tremendos desafios. Mas que fique aqui a dica, o estrago pode ser grande. Se algo der errado com a nova produção, o bicho vai pegar. Você opera direta ou indiretamente com grãos e proteína animal? Então vou te fazer uma pergunta direta. Por que você ainda não é assinante de uma das plataformas de informação da Rural Business? Nós estamos há 32 anos produzindo informação profissional e investigativa de mercado sem qualquer interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E você sabe a importância disso, não é mesmo? Diariamente publicamos vídeos nas redes sociais para que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho. E apenas no nosso canal Mundo Rural Business no YouTube já caminhamos para ter em breve 600 mil inscritos. E queremos que você que é inscrito no nosso canal e admirador do nosso trabalho ao longo de todos esses anos saiba que precisamos da sua assinatura para manter os nossos serviços. Hoje a Rural Business oferece três pacotes de informação. O pacote RB Video, que vai de R$ 9,90 a R$ 19,90 por mês. E com um detalhe importantíssimo, estamos com esses valores sem nenhuma correção de preço desde que o serviço chegou pela primeira vez aos nossos assinantes. Temos também o pacote Portal, que gera um volume maior de informações, além de nossas famosas análises diárias de mercado, gráficos com cotações e os alertas de mercado. E por fim, o pacote mais completo de todos, a Estação de Trabalho Rural Business 5.0, que além de oferecer uma ampla gama de informação diária de mercado de grãos e proteína animal do Brasil e do mundo, disponibiliza gráficos dinâmicos e com uma super apresentação, é claro. Agora, imagine você aí no seu escritório com três monitores ligados na Estação de Trabalho Rural Business 5.0, como está vendo aqui, e que é extremamente intuitivo e fácil de operar, com personalização de prioridades de alertas de informação do jeito que você quiser. Veja os comentários sobre o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos há 32 anos fazendo com que os nossos assinantes lucrem mais. E os depoimentos no nosso canal mostram que melhoramos a percepção e a visão de mercado dos nossos assinantes como nenhum outro veículo faz. Temos um conteúdo que é 100% produzido por nossa equipe no Brasil, com profissionais brasileiros. Gente igual a você, que trabalha todos os dias por um Brasil melhor. Além de nosso gigantesco pacote de informações diárias para o mercado agro-brasileiro, estamos produzindo importantes séries especiais para aumentar a visão de mercado dos nossos assinantes. Já produzimos e estamos produzindo 10 séries especiais diferentes, gerando um total até agora de 42 capítulos, que podem ser vistos a qualquer momento pelos nossos assinantes, seja pelo celular, tablet ou pelo computador. E toda essa verdadeira e complexa fábrica de informação tem a capacidade de entregar diariamente aos nossos assinantes o que promete o nosso principal slogan, o amanhã do agronegócio, hoje, sem a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E podemos dizer com orgulho que somos os únicos no mundo a fazer isso no agronegócio. Entregamos aos nossos assinantes estrategistas de mercado valores e lucratividade sem nenhuma ajuda de patrocinadores ou financiamento de dinheiro público. É por isso que sempre reforçamos que a Rural Business trabalha de forma totalmente independente. E para que esse importante trabalho continue precisamos do seu apoio de forma voluntária tornando-se assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br Clique em Quero assinar e escolha o pacote de informação que mais se adapta ao seu perfil e passe imediatamente a colaborar para que a única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo continue a existir e a chegar a um número cada vez maior de pessoas. Fale com os nossos assinantes veja como geramos diariamente um conteúdo totalmente diferente do que viciosamente circula por aí na velha imprensa ou em sites gratuitos ligados ao agronegócio. Somos do Brasil e reconhecidos por nossos assinantes como a mais completa agência de informações do mundo com capacidade real de gerar lucro aos que convivem com nossas informações investigativas de mercado. Contamos com a sua assinatura para prosseguir com o nosso objetivo de fazer o agronegócio do Brasil cada vez maior mais pujante e menos manipulado. E desde já agradecemos sinceramente a sua adesão e te damos as boas-vindas como assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business onde você tem o amanhã do agronegócio hoje. Rural Business o amanhã do agronegócio hoje.